Fala aí gente, boa gente, maravilhosa. Aqui quem fala é o Danilo e o vídeo de hoje estarei a mostrar aí restaurantes de pobre. Sabemos que dentro de uma sociedade existem várias classes, como a classe média e o vídeo de hoje estarei a mostrar um restaurante de classe média. Então fique até o final porque o vídeo de hoje promete. Já estou próximo aqui do próprio restaurante. Bom pessoal, é isso aí. Já estou quase vendo que o restaurante é onde está. Bom pessoal, já estamos aqui nesse estabelecimento. Então eu vou fazer um tour aí para vocês terem noção do mesmo estabelecimento e vamos entrar aí primeiramente. Esta é a porta, esta é a portina e aqui já inicialmente se preparamos com a parte das comidas, das refeições. Aqui podemos ver, chega, chega mais perto, aqui tinha um feijão, mas já acabou, como se tornou, não é? E aqui restou um pouco de arroz, já. E aí está aqui o esparato, a refeição básica que encontramos hoje foi esta aqui, arroz e feijão. E no outro dia costuma ter cima, outro tipo de parato aqui, e estão aqui paratos que são os próprios paratos, mas além de parato de comida, estão os paratos bem todos. Esse é um banco que o vendedor daqui usa. O banco caiu básico com água, mas apesar que a água acabou, e está aqui um JBL para curtir um bom som. Então, apesar de ser um restaurante de pessoas humildes, temos um som básico para nos entreter ali, e temos aqui este barco com água de bebê. E temos aqui um banco, a parte dos consumidores deste estabelecimento que vem comer aqui, que vem comer suas refeições. Vai ser uma столicita, se eu não sinto, vamos fazer um toma-se em cima. Estes bancos aqui, como estamos vendo, ai, estes bancos aqui, que posso fazer 360€ para que elas não são mais amantes que nasci. E esta é a nossa vista, como estamos vendo, ai, é uma vista que não tem janela, podemos sair mesmo, por aqui mesmo. Então, este é o restaurante das pessoas comente cá em Moçambique e, pessoal, isso aqui nós somos ali com o povo que nós temos, porque a realidade moçambicana é essa que nós vivemos aqui na África. Mas os maiores consumidores deste restaurante aqui são as pessoas que fazem comércio, não têm como ir para casa ou como ir em casa e fazer suas refeições. Então, vêm aqui para facilitar um pouco ali e não morrerem de fome. Este é o restaurante que podem sentir o teto. É isso aí, pessoal, então, vou fazer um 360 caralho para que ficarem a parte disso. Bom, pessoal, amarrados os clientes desse restaurante são jovens que lavam motorizada aqui, lavam uns carros, então isso é bem normal deste lado. E este é o restaurante que tem um restaurante que tem um restaurante. E lá é a estrada. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto